BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico Você não é capaz de ter feito isso comigo Mas como sempre indo na onda dos seus amigos Mas quando para e penso já me bate uma revolta Eles metem o pau em você quando viram as costas Vem gente é que os amigos quando estão na tua frente Querem destruir e acabar com a mão da gente Que amigo, que nada eu te conheço, não me engana Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Que amigo, que nada eu te conheço, não me engana Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico Lembro como hoje que você me fez de bobo O tempo foi passando e eu ficando na revolta Com sentimentos puros e você jogando fora Agora vem e me diz que está arrependida Tô com sinceridade e tenho outra em minha vida Você não é capaz de ter feito isso comigo Mas como sempre indo na onda dos seus amigos Mas quando para e penso já me bate uma revolta Eles metem o pau em você quando viram as costas Vem gente é teus amigos quando estão na tua frente Querem destruir e acabar com a mão da gente Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Com palavras doces dizendo que me amam Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Com palavras doces dizendo que me amam Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Com palavras doces dizendo que me amam Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Com palavras doces dizendo que me amam Só quer ficar comigo pra sentir prazer na cama Com palavras doces dizendo que me amam Que me amam BK Produções Trazendo só as melhores do forró romântico BK Produções BK Produções BK Produções Legenda Adriana Zanotto